Próxima etapa agora então é a mesh do personagem, ou seja, o que a gente vai ver quando der play. No momento agora, toda vez que eu dou play, eu não vejo nada, eu vejo só do personagem, não tem nada, não tem aquela mãozinha, não tem segurando uma arma, não tem nada. Não é um problema jogar assim, dependendo do jogo que você for fazer. Digamos que você esteja em uma game de end e queira fazer algo rápido, às vezes isso aqui já funciona, você vai focar no gameplay e não vai se preocupar com a mesh. No nosso caso, a gente vai colocar uma mesh, e basicamente a mesh é o seguinte, eu vou abrir o hero shot aqui, e a gente tem viewport, e a gente tem aqui uma mesh já que vem junto com a classe character. Por isso que a gente fez uma classe do tipo character, para a gente já ter uma mesh. Essa mesh é uma skeletal mesh, e eu vou selecioná-la aqui. Mesh basicamente é um arquivo que a gente vai trazer em fbx, que é uma malha 3D, ou pode ser também uma coisa 2D, mas aí não seria skeletal mesh. Mas a gente vai usar nesse caso uma malha 3D, e a gente vai trazer de fora isso. A gente poderia pegar, por exemplo, no marketplace da Unreal, alguma coisa pronta, ou alguma coisa mais sofisticada que seja paga, uma mãozinha. Aqui para a gente aprender o processo, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma mesh que já existe, que é a mesh do próprio personagem da Unreal, que tem disponível gratuitamente. Então eu vou abrir um outro projeto, que tem essa mesh. Eu vou pegar então aquele, sabe aquele template que tem na Unreal, que é o primeiro personagem? First Person. E basicamente você vai querer criar um projeto que tenha o First Person Template. Eu vou abrir ele aqui, eu já tenho ele criado. A gente vai pegar aquela malha do personagem e trazer para cá. Então aqui eu tenho o meu projeto, se você fizer o teu, criar o teu, você vai ter também o First Person Template. E o que a gente quer aqui, que é importante, é esse cara, é o personagem primeira pessoa, que é a Real Face. Vamos analisar como é que esse cara funciona, né? Eu tenho o First Person aqui. E aqui ele está com a câmera alterada, porque eu fiz algumas alterações. Mas ele já tira a bolinha, né? A gente tem uma arma, eu vou analisar agora a blueprint dele. Então deixa eu abrir aqui, que na verdade o que eu quero é só a mesh, né? Então aqui em Viewport eu tenho uma mesh. A gente tem a malha da arma, ou seja, a arma, tá? E essa arma é um Skeletal Mesh. A gente tem essa outra arma também, que é um Skeletal Mesh. E eu quero esse cara aqui em primeiro lugar. Quero esse cara, que é um manequim Skeletal Mesh. E você percebe que não precisa ter o personagem inteiro, nesse caso. A gente tem só o braço, né? Por que não precisa ter o personagem inteiro? Porque a gente não vai exibir nesse caso. Caso você faça um jogo que você vai mudar de câmera e o personagem vai ter que aparecer, talvez seja uma boa ideia você ter o personagem inteiro modelado. Mas que não fique a cabeça dele na frente da câmera, né? Senão o jogador não vai conseguir ver. Mas aqui a gente vai ter só esse cara aqui. Só a mãozinha, tá? Então vamos encontrar esse cara aqui. Tem esse Skeletal Mesh. Eu vou clicar aqui em Browse Tool. Então eu vou clicar aqui, eu vou abrir o Content Browser pra mim. E aí vai aparecer, ó, Skeletal Mesh. Manequim. A gente tem esse Physics Asset, que quando você importa vem junto. Que na verdade é pra simular as físicas. E aqui a gente tem o Manequim, que é o próprio esqueleto, tá? Isso aqui vem junto. Então o que eu vou fazer? Eu vou exportar esse cara pra eu abrir no meu projeto, tá? Pra fazer isso do jeito mais simples que eu conheço, né? Mais fácil. Você clica com o botão direito e você vai em Asset Actions, tá? E você clica em Migrate. Você pode fazer isso pra qualquer asset de qualquer projeto da Unreal pra você mandar pra outro projeto da Unreal, tá? Não precisa ser só a Mesh, pode ser um material, pode ser até uma Blueprint, né? Você leva de um lugar pra outro. É um jeito mais fácil e mais confiável você fazer assim, dentro da própria Engine, dentro do próprio editor. Ao invés de você ir lá na pastinha e copiar o arquivo, tá? Ele vai pedir pra salvar o level, ok? Eu vou salvar. Ele vai falar aqui pra mim, ó. Você vai levar algumas coisas junto, tá? Então ele tá levando também pra mim os materiais e texturas, tá? Não tem problema, eu vou levar junto. Eu vou dar um ok. E agora eu tenho que selecionar a pasta onde tá o meu projeto atual. Então o meu está aqui. Esse é o meu projeto, The Grid, Alunos. Eu clico aqui. Daí eu vou selecionar a pasta Content, tá? Pra ficar organizado. Eu vou só jogar aqui e depois lá dentro do meu projeto eu organizo. Vou selecionar essa pasta. Ele diz que deu certo. Isso é muito bom essa mensagem. Deu certo, então. Com sucesso. Então, deu certo. Eu volto no meu projeto. É... Ver se tá tudo aqui. Então em Content. Ele tem uma pastinha que ele criou agora, First Person. Que tem as coisas que ele trouxe pra mim, ó. Materiais, Mesh e texturas, né? Eu preciso me dar uma organizada, porque se eu só trazer aqui, pode virar uma bagunça, né? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou trazer essa Mesh pra cá. Pro meu Hero Char. Move. Vou trazer também First Person, Character. Eu vou trazer materiais e texturas pra Hero Char. Tá? E essa pastinha First Person aqui eu vou jogar fora depois. Deixa eu só determinar. First Person vai embora. Agora eu tenho a minha pastinha Hero Char com Mesh, texturas e materiais. Então, a primeira coisa que eu quero ver é Mesh, tá? Skeletal Mesh tá aqui. E agora pra gente selecionar pro nosso, é muito simples. Eu venho no meu Hero Char com a minha Mesh selecionada aqui em Skeletal Mesh. No canto direito eu vou selecionar a Skeletal Mesh que eu tenho. Com o mesmo nome, ó. SQ Manekin Arms que a gente trouxe do outro projeto. Tá simples aqui porque só tenho essa Skeletal Mesh na minha cena. Então eu selecionei ela. Ela vem desse jeito do 0, 0, 0, né? Então não tá posicionado do jeito certo. Então agora eu vou posicionar ele do jeito que eu quiser. Deixa eu só desligar o grid aqui. Ou vou colocar, sei lá, de 5 em 5. Eu sempre gosto de usar o grid. E a gente coloca menos 90 pra apontar pra frente, né? Por enquanto não tem animação. Então depois a gente vai ver se tá na posição correta ou não. Agora a gente não tá vendo nada. Se eu colocar bem pra baixo a minha câmera, eu tô vendo os meus ombros, né? Então aqui tá um pouco errado. Deixa eu colocar aqui assim, ó. Play. Tô vendo aí nos ombros. Isso não é legal, mas tô vendo as mãos, né? Depois que a gente colocar a animação vai mudar um pouquinho, né? A gente já vai fazer isso. É, mais ou menos assim. Quando a gente colocar a animação a gente vai ver direito a posição que ele vai ficar. Se é mais pra frente ou mais pra trás, tá? Pode ser a posição que você quiser, na verdade. Agora uma parte legal é a gente trocar os materiais desse personagem, né? Então eu viro aqui no meu content browser. Tem essa pastinha materiais e tem o material do personagem aqui, ó. M, o E4, Man Body. Eu sei que é esse cara porque se eu selecionar a minha Skeletal Mesh, em materiais eu tenho aqui, ó. Esse materialzinho aqui que eu vou alterar e aí a gente pode trocar a cor, trocar as coisas que a gente quiser. Então basicamente esse material aqui da Unreal, quem não tem muita familiaridade com materiais, ele é um pouquinho diferente, tá? Ele é um material Layer Blend, então basicamente ele tá fazendo uma mixagem, um blend, né? Juntando várias coisas numa coisa só, em várias camadas e fazendo uma saída, material final, ok? O que que ele faz? Como é que ele faz o Layer Blend? Só vou explicar rapidamente. Ele pega essa textura aqui, ó. Tá? Essa textura aqui e cada cor dessa aqui representa um pedaço do personagem, dessa mesh, tá? Então no vermelho ele vai colocar um material, no verde outro material. E no azul outro material. Esse mapa aqui se chama ID Map. Se você pesquisar na internet ID ID, você vai achar informações suspeitas desse tipo de coisa. Não é próprio pra videogame, isso aqui funciona em todo que é lugar. Você pode fazer isso pra VFX também, exportar um ID Map, que é basicamente dizer quais partes da sua malha são partes diferentes. Então eu posso daí pegar só o verde aqui e fazer coisas com ele, tá? Que vai afetar só um pedaço do meu personagem. Então basicamente é isso que ele faz. Ele faz, ó, o vermelho, o verde e o azul, tá? E aí no azul, ó, o vermelho, vamos acompanhar a linha aqui. Nesse vermelho ele coloca esse material. No azul, ele coloca esse material. E no verde, que tá aqui em cima, ele coloca esse material. Então a gente tem três materiaizinhos aí que a gente pode trocar, tá? Às vezes conhecer o material que outra pessoa fez, não é tão simples. Então a gente tem que ir fuçando. Mas eu sei que tem o nomezinho do material aqui, Soft Metal, Metal, Shine Beige, Beige Shine e o Gloss Black Latex. Então aqui a gente vai trocar a cor do corpo. A gente vai em Body Color. É só trocar a cor aqui pra, sei lá... Um azul. Vou deixar ele compilar. A gente tem o azul agora do personagem. Ele fica quase um lilás aí, a gente pode deixar um azul mais forte. A gente trocou a cor do nosso material, tá? Se a gente quiser trocar, por exemplo, o Metal, Soft Metal, clico duas vezes aqui. A gente tem algumas opções, né? Aqui a gente tá alterando o material do Unreal, então. E agora eu alterei o meu metal aqui pra um negócio Shine, né? Isso seria pra casos a gente queira fazer a alteração do material do personagem utilizando o material do Unreal. Na próxima aula eu vou mostrar como fazer o nosso próprio material. Vou fazer o material do zero. Uma versão um pouquinho mais simplificada e não precisa de todos esses Layer Blends aqui do jeito que eles fizeram. Pra não ficar esse tempo de compilação que eu acho alto. Então eu vou fazer o material do zero. Utilizando os mesmos princípios que eles fizeram com o ID Map, tá? Então se você quiser personalizar o material do seu personagem, dá uma olhadinha na próxima aula. E a gente vai fazer o material customizado.